O caso do segundo idoso de hoje, Kielson, que é o caso da vovó das facções. Olha aí. O Draco fez uma operação hoje... 107. E acabou prendendo a vovó das facções. Ela que tinha ingerência, inclusive, nas decisões que eram tomadas em relação ao tribunal do crime. Olha só como ela tinha poder nessa facção. Vamos ver umas imagens aí do horário lá, nas primeiras horas da manhã, não é? O pessoal do Draco, do departamento de repressão às ações criminosas organizadas, começou a operação 107. E olha aí o que eles flagraram na casa dessa senhora. A nossa equipe esteve por lá e ela estava preocupada em não mostrar as crianças, em deixar as crianças saírem primeiro da casa para que fosse filmado, para que fosse mostrado. Mas na hora de se envolver com o tráfico e de estar lá vendendo drogas, ela não estava preocupada com as crianças, né? É verdade. Se você ver essas imagens aí, coloca essas imagens novamente. Eu tive acesso a algumas imagens. Eu acredito que o Dennis não teve acesso, nem a Letícia também. Vou tentar enviar para ela. Sei que aqui é meio complicado, né? Para a gente colocar agora nesse exato momento. Sim. Mas até por conta da nossa equipe aí. O certo é que você fica pensando... Você que está acompanhando, diz assim, mas só esse pouquinho aí de droga, ela realmente reconheceu que comprou só para vender só um pouquinho. Mas na verdade, meu amigo, o caderno que foi encontrado com essa senhora... Olha, eu acho que vou falar uma coisa. Eu enviei aí para a Letícia, se puder, colocar bem. Se não... Mas se você ver o caderno de anotação dessa senhora... É do fornecimento, né? De drogas? É do fornecimento, da venda de entorpecentes. Impressionante a quantidade de usuários. Não, o caderno de 12 matérias, né? O caderno de 12 matérias. E ela já... Olha aí, ali. Minha nossa senhora. Olha aí, está aí. Está aí a Sinéria, ao Peruano, ao Pildo. Rapaz, é tanto usuário que estava devendo essa veinha. Olha aí, aí é o tanto de droga que foi deixado para essa pessoa. E eu acho que esse que está arriscadinho aí é porque já... E ela ainda bota assim, alião, mês de abril, viu? Já está kit, né? Já pagou, esse outro está em aberto. Esse aqui está em aberto, olha aí, ó. Minha nossa. A Catrina, Catrina. Atrás de droga, hein? Pesada, viu? A Catrina é a cadela que ajuda. Olha aí, a quantidade de gente que você está vendo aí, Aline. São várias páginas. Isso é só mês de abril, né? Olha, quem está nos acompanhando... Se falar de janeiro, fevereiro... Pela 90.3, o que o Wilson está falando é sobre um caderno de anotações da vovó das facções... Caderno de 12 matérias. Que tinha o mês, o ano, os nomes das pessoas e quadradinhos que ela fazia, que deve ser referente ao número de drogas. Aquilo que está azul... Um quadradinho estava pintadinho. Aquilo que está azul está pago, né? Está pago. Está pago. Aí o que ficava... Olha, aqui está verde, ó. É a esperança de receber. É, está próximo de receber. Está com X, esse está morto. Esse aí não vai pagar. Esse não paga. E aí, já sabe, a velhinha tinha áudios, áudios dessa senhora, inclusive dizendo, é para matar fulano de tal. Eita, não pagou. Não pagou, tem que matar fulano de tal. É brincadeira o negócio desse. Olha aí, a nossa equipe não teve acesso, mas eu tive acesso a esse material exclusivo. Coloca exclusivo, Letícia. Coloca exclusivo. O caderno de 12 matérias dessa senhora, uma senhora de alta periculosidade. Mãe e filha, né? Mãe e filha. O que chama a atenção é que mãe e filha... A organização familiar. A organização familiar e organização que entra para a falência, a falência familiar, né? É, primeiro... Que feira os princípios. O Draco prendeu mãe e filha que eram envolvidas com a questão do tráfico de drogas. Mas com o agravante delas pertencerem ao núcleo, à diretoria, né? Que usam da facção, que dava as ordens. Vovó da facção, hein? Meu Deus do céu. Já pensou um negócio desse? No meu tempo, as vovós faziam aqueles capitão com a mão, capitão de feijão, viu, Elis? Crochê. Ô, brincadeira, um crochê, saia de crochê, blusa de crochê. Aquela toalhinha de mesa. Toalhinha de mesa, aquele abajucô de carne, ainda tem ainda. Eita, do tempo do hit. É, abajucô de carne e a moça não comeu o bolo. E aí a história é essa, gente. Uma senhora de 66 anos, conhecida como vovó da facção. Rapaz, e nos áudios, tô esperando os áudios. Rapaz, que era agressivo nos áudios. E outra coisa, o delegado Charles disse que ela já tem antecedentes, que já tinha sido presa, né? Exatamente, já tinha sido presa. Uma outra oportunidade. A polícia já monitorava. Na verdade, como disse o delegado Charles, uma outra oportunidade aqui, que a maioria dos faccionados estão monitorados. Acredito que sim. Eles fizeram um mapeamento de mais de mil faccionados. Seiscentos foram presos. Uma outra parte continua em liberdade. Sabemos como é que funcionam as coisas no país. O certo é que essa vovó já vinha sendo monitorada. Os áudios dessa vovó já circulava em alguns grupos de facção. Ela muito veemente, muito forte, se posicionando muito fortemente. Aí, mandando matar, mandando esfolar, mandando fazer tudo. Então, assumindo uma posição de líder. Tanto é que, no ao vivo do Denis, lá no Piauí, 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 Bom Dia, ela acaba confessando. Se não, eu comprei só um pouquinho para me vender. Ora, como se um quilo, três quilos, dez quilos fosse diferente de cem gramas. E o pior, Kilsson, pelo que a gente vê e ouve aqui, ela foi presa, há algum tempo atrás, por tráfico de drogas. Foi solta. Ao invés de aproveitar a oportunidade para mudar de vida, para fazer outra coisa, não. Ela botou a filha no tráfico e na organização criminosa, virou líder da facção e aumentou o poder. Ao invés de sair, ela entrou mais ainda na facção criminosa. Eu pergunto a você, que poder, né? E que exemplo, né, está dando para filhos e netos que estão vendo aí diariamente mãe e filha usarem esses métodos para sobreviver. É, esses não são, não recomendo a você, está passando por uma dificuldade aqui, outra ali. Todos nós passamos. Quando o mundo passa e as dificuldades não duram para sempre, isso você pode ter certeza. Uma hora ela acaba. Com certeza. O grande lance da história é você resistir bravamente, viu, Kilsson? É verdade. Até a dificuldade passar, tenha fé que vai passar, e não cair em coisas erradas que dão uma solução imediata para o problema, mas que pode acabar com a sua vida, lhe levar para a cadeia. E aí, você vai fazer o quê? É, tem uma música do Xande Pilates que é Clariona. A vida é para quem sabe viver. Então, é importante. E ninguém nunca disse que seria fácil, né? Nunca, nunca será. E nunca será. Nunca será. Então, olha, vamos...